Ninguém vai querer a tua periquita O Gustavo Lima gostar de mulher Ele tem a Andressa suíta O Bolsonaro não sabe atirar Como pode a periquita metralhar E o Lula não tem o dedo Como é que pode a periquita cutucar? Ninguém vai querer a tua periquita A dona minha é muito oferecida Ninguém vai querer a tua periquita A tua periquita, a tua periquita Ninguém vai querer a tua periquita A dona minha é muito oferecida O Luan Santana tem o olho verde Vai mirar na periquita e acertar no joelho E o Boninho pode até escolher Com tanta periquita que tem lá no BBB Ninguém vai querer a tua periquita A dona minha é muito oferecida E ninguém vai querer a tua periquita Tua periquita, tua periquita Ninguém vai querer a tua periquita A dona minha é muito oferecida O Fábio de Mela é um homem de fé Não vai querer a tua periquita A dona minha é muito oferecida A tua periquita, tua periquita Ninguém vai querer a tua periquita A dona minha é muito oferecida E ninguém vai querer a tua periquita Tua periquita, tua periquita Tua periquita, tua periquita Ninguém vai querer a tua periquita A dona minha é muito oferecida You for me, I love you You for me, I love you Já isso aí é abordada Vem pra mim Vem provar do meu 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 A novinha atual Ela é tudo no interesse Chega tão sensual Aplica o golpe e é no macete A novinha atual Ela é tudo no interesse Chega tão sensual Aplica o golpe e é no macete You for me, I love you Vem pra mim, cê tá pro pai Vem provar do meu Vuk Vuk Vem pra mim, cê tá pro pai Vem provar do meu, do meu Do medo, do medo, do medo, do medo Buki, 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 vem Buki, 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 vai Buki, 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 a, 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 a Buki, 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 vem Buki, 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 vai Buki, 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 a, 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 a Buki, 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 vem Buki, 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 vai Buki, 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 a, 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 a Buki, 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 vem Vuck Vuck Va Vem pra mim sentar pro pai Vem pra Bramar do meu Vuck Vuck Vem pra mim sentar pro pai Vem pra Bramar do meu Do meu, do meu, do meu, do meu Vuck 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 Vem Sei que ela não é flor que se cheire Mas o cheiro dela é tão gostoso de cheirar Quem diabo liga? Na boca do povo é bandida, é rapariga Mas na cama ela bota é pra atorar Sou eu quem mando na minha vida E é com ela que eu quero ficar Quem diabo liga? Quem diabo liga? A princesinha voltou Tá batendo certo esse nosso amor Quem diabo liga? Quem diabo liga? A princesinha voltou Tá batendo certo esse nosso amor Então bate, vai! É o love louco, o love louco, o love louco O amorzinho gostoso Gostoso, gostoso Mas é o love louco, o love louco, o love louco O amorzinho gostoso, gostoso Eu sei que ela não é flor que se cheira Mas o cheiro dela é tão gostoso de cheirar Quem diabo liga? Quem diabo liga? Na boca do povo é bandida, é rapariga Mas na cama ela bota é pra atorar Sou eu quem mando na minha vida E é com ela que eu quero ficar Quem diabo liga? Quem diabo liga? A princesinha voltou Tá batendo certo esse nosso amor E quem diabo liga? Quem diabo liga? A princesinha voltou Tá batendo certo esse nosso amor E quem diabo liga? Quem diabo liga? A princesinha voltou Tá batendo certo esse nosso amor E quem diabo liga? E quem diabo liga? A princesinha voltou Tá batendo certo esse nosso amor Mas é o love louco, o love louco, o love louco Um amorzinho gostoso, gostoso, gostoso Mas é o love louco, o love louco, um amorzinho gostoso, gostoso, gostoso Mas é o love louco, o love louco, o love louco, um amorzinho gostoso, gostoso, gostoso Quem diabo liga, a princesinha voltou É virotão, descendo com as amigas balançando rabidão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão É virotão, descendo com as amigas balançando rabidão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É raquejada, é boi na brasa Cê veja boi, a pica bichinha de gata É fuleiragem, vem pro esquema Esqueça tudo e reveste o problema Traz o lito, vai É virotão, descendo com as amigas, balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É virotão, descendo com as amigas, balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É virotão, descendo com as amigas, balançando o rabetão É virotão, descendo com as amigas, balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É virotão, descendo com as amigas, balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É ratejada, é boi na brasa, cerveja, boi, aplica, bichinha de gata É puleragem, vem pro esquema Esqueça tudo e repete seu problema É virotão, descendo com as amigas, balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É virotão, descendo com as amigas, balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão Chão, chão É virotão Infelizmente tem que ser assim Tô indo em busca de um lugar melhor Deixando pra trás tudo o que construí Tenho certeza que eu não estou só Antes vai comigo, eu sei que vou sorrir Mas se chorar não vou desanimar Minha esposa vai lembrar de mim Até que um dia eu possa voltar Prometo nunca esquecer Prometo não te abandonar Que um dia eu deixei chorando Vai estar sorrindo quando eu voltar Prometo nunca esquecer Prometo não te abandonar Que um dia eu deixei chorando Vai estar sorrindo quando eu voltar Ei, tá a música, menino? Leito, saiba nada! Infelizmente tem que ser assim Tô indo em busca de um lugar melhor Deixando pra trás tudo o que construí Tenho certeza que eu não estou só Deus vai comigo, eu sei que vou sorrir Mas se chorar não vou desanimar Minha esposa vai lembrar de mim Até que um dia eu possa voltar Prometo nunca esquecer Prometo não te abandonar Que um dia eu deixei chorando Vai estar sorrindo quando eu voltar Prometo nunca esquecer Prometo não te abandonar Que um dia eu deixei chorando Vai estar sorrindo quando eu voltar Prometo não te abandonar Rometo não te abandonar Por quê uma esposa vai lembrar Também devem solicitar Que um dia eu deixei chorando Vai estar sorrindo quando eu voltar Que um dia eu deixei chorando Vai estar sorrindo quando eu voltar O nome da música é a partida Leiton sai a mortada Isso é Jair, sai a mortada É melhor Jair se acostumar Nem dignidade tem pra terminar Manda mensagem Foi o golpe mais baixo que você já deu Não, não vai ser fácil assim me deixar Começou a ouvir, vai agora online mente Vem falar que eu não sou mais seu Já já eu bato na sua porta Quero me sustentar o que tá me dizendo adorar Cara, cara, com minha pele e sua pele Quero ver dizer que não me quer Se conseguir a minha vida segue Cara, cara, com minha boca e sua boca Quero ver dizer que não me ama Quando eu tirar sua roupa Cara, 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 com minha pele e sua pele Quero ver dizer que não me quer Se conseguir a minha vida segue Cara, cara, com minha boca e sua boca Quero ver dizer que não me ama Quando eu tirar sua roupa Olha que nem dignidade tem pra terminar Manda mensagem Foi o golpe mais baixo que você já deu Não, não vai ser fácil assim me deixar Começou ao vivo, agora online mente E vem falar que eu não sou mais seu Já já eu bato na sua porta Quero ver sustentar o que tá me dizendo adorar Cara, cara, com minha pele e sua pele Quero ver dizer que não me quer Se conseguir a minha vida segue Cara, cara, com minha boca e sua boca Quero ver dizer que não me ama Quando eu tirar sua roupa Quando eu tirar sua roupa Cara, cara, com minha pele e sua pele Cara, cara, com minha pele e sua pele Quero ver dizer que não me quer Se conseguir a minha vida segue Cara, cara, com minha boca e sua boca Quero ver dizer que não me ama Quando eu tirar sua roupa Amém Mais uma vez acordei, não vi minha televisão O cara tá de vera, ele tá cheio, estranho o colchão Ouvi mal de amor, aí foi quando notei Que alguém do meu lado, então se passei Por favor, falei, eu vou me a beber Por dentro pensei, quem é você? A noite foi insana e eu não lembro de nada Mais uma vez eu dei PT na revoada Se você fosse solteiro igual a ele Não ia beber, desacabar Pode ficar aí me criticando Mas sei que cê queria tá aqui no meu lugar Se você fosse solteiro igual a ele Não ia beber, desacabar Pode ficar aí me criticando Mas sei que cê queria tá aqui no meu lugar Mais uma vez acordei, não vi minha televisão O cara tá de vera, ele tá cheio, estranho o colchão Ouvi mal de amor, aí foi quando notei Que alguém do meu lado, então se passei Por favor, falei, eu vou me a beber Por dentro pensei, quem é você? A noite foi insana e eu não lembro de nada Mais uma vez eu dei PT na revoada Se você fosse solteiro igual a ele Não ia beber, desacabar Pode ficar aí me criticando Mas sei que cê queria tá aqui no meu lugar Se você fosse solteiro igual a ele Não ia beber, desacabar Pode ficar aí me criticando Mas sei que cê queria tá aqui no meu lugar Se você fosse solteiro igual a ele Não ia beber, desacabar Pode ficar aí me criticando Mas sei que cê queria tá aqui no meu lugar Se você fosse solteiro igual a ele Não ia beber, desacabar Pode ficar aí me criticando Mas sei que cê queria tá aqui no meu lugar Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesma abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que sentia por você na fase que nós começamos Agora sinto dez vezes mais forte por outra mulher Sente nada e sua ego agora em abaça Melhor medir direito às suas palavras Só promete amor quem sabe o que é amar Sente nada Cê quer bagunça minha vida organizada A minha cama hoje tá ocupada Não vou te dar chance pra me machucar Já isso aí abordada É melhor já se acostumar Na madrugada celular tocou Pra tua sorte foi só eu que vi a sua ligação Já te falei que tô com novo amor Agora é tarde pra querer derrota o que tinha nas mãos Não adianta fazer voz de choro Você dizia que não me amava E agora vem com esse papo que sente minha falta Sente nada Isso aí é ego agora em abaça Melhor medir direito às suas palavras Só promete amor quem sabe o que é amar Sente nada Cê quer bagunça minha vida organizada A minha cama hoje tá ocupada Não vou te dar chance pra me machucar Sente nada Sente nada E seja isso aí abordada Na madrugada celular tocou Pra tua sorte foi só eu que vi a sua ligação Já te falei que tô com novo amor Agora é tarde pra querer derrota o que tinha nas mãos Não adianta fazer voz de choro Não adianta fazer voz de choro Você dizia que já não me amava E agora vem com esse papo que sente minha falta Sente nada Isso aí é ego agora em abaça Melhor medir direito às suas palavras Só promete amor quem sabe o que é amar Sente nada Cê quer bagunça minha vida organizada A minha cama hoje tá ocupada A minha cama hoje tá ocupada Não vou te dar chance pra me machucar Sente nada Isso aí é ego agora em abaça Melhor medir direito às suas palavras Só promete amor quem sabe o que é amar Sente nada Cê quer bagunça minha vida organizada A minha cama hoje tá ocupada Não vou te dar chance pra me machucar Sente nada Se tem outra que é porque você deixou o seu lugar Hoje eu acordei com gosto da tua boca na minha O seu perfume é tão gostoso misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi num motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor não lembro de nada Mas vou te avisando Que hoje você não me escapa Mas vou te avisando Que hoje você não me escapa Hoje o chicote está lá antes de você deitar na cama No quarto espelhar da meia luz vai gemer falando que me ama Hoje o chicote está lá antes de você deitar na cama No quarto espelhar da meia luz vai gemer falando que me ama Hoje eu acordei com gosto da tua boca na minha Hoje eu acordei com gosto da tua boca na minha Hoje eu acordei com gosto da tua boca na minha Hoje eu acordei com gosto da tua boca na minha Hoje eu acordei com gosto da tua boca na minha Hoje o chicote está lá antes de você deitar na cama No quarto espelho a ata, meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote está lá antes de você deitar na cama No quarto espelho a ata, meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote está lá antes de você deitar na cama No quarto espelho a ata, meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote está lá antes de você deitar na cama No quarto espelho a ata, meia luz vai gemer Falando que me ama As aparências enganam, mas você não me engana mais Descobrindo a sandia, é a rapariga das redes sociais Você tá tatuada no meu coração Pra não correr o risco de esquecer O que ninguém sabia sobre nossa relação Adicionei no estágio Pra todo mundo ver As aparências enganam, mas você não me engana mais Eu descobri que a sandia, é a rapariga das redes sociais As aparências enganam, mas você não me engana mais Eu descobri que a sandia, é a rapariga das redes sociais Você tá tatuada no meu coração Pra não correr o risco de esquecer O que ninguém sabia sobre nossa relação Adicionei no estágio Pra todo mundo ver As aparências enganam, mas você não me engana mais Descobrindo a sandia, é a rapariga das redes sociais As aparências enganam, mas você não me engana mais Eu descobri que a sandia, é a rapariga das redes sociais As aparências enganam, mas você não me engana mais Eu descobri que a sandia, é a rapariga das redes sociais As aparências enganam, mas você não me engana mais Eu descobri que a sandia, é a rapariga das redes sociais Eu descobri que a sandia, é a rapariga das redes sociais Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ouvir você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Tá se escondendo em parede de vidro Quer tornar possível o que é impossível E o seu coração desmanda Quando você manda ele me esquecer Se na sua vida eu sempre fico ausente Mas eu sei que estou lá em sua mente Não vê que quando mais me nega Mas você se entrega e eu sou de você Por telefone é fácil falar Dizer que acabou que não quer mais me amar Na vida a tristeza matando a história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ouvir você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ouvir você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Sai, sai a bordada É melhor já ir se acostumar Um bom telefone é fácil falar Dizer que acabou que não quer mais me amar Na vida a tristeza matando a história Um bom telefone não tem despedida Um bom telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora A gente precisa se encontrar agora Eu quero ouvir você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim eu quero ouvir você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ouvir você falar ao vivo Que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Eu quero ouvir você falar ao vivo Pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Tiritani, só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela tara, chora nada, não é a meia, hoje a gente larga Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite que é varada Esperando o pai pegar a arma Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama pelada, a noite que é varada Esperando o pai pegar a arma Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Jornalista é abordada É melhor, Jair, se acostumar Rebola os profissões 7199241175 Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Preciso do vagabundo, eu não perdi lá Se te darem só chamada, revisada Você é a rua, eu e cada Que é latada, só amada Não é viada, hoje a gente larga Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama apelada A noite que é varada Esperando o pai pegar a arma Quem quer largar não passa A noite acordada, na cama apelada A noite que é varada Esperando o pai pegar a arma Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada 呀íba na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada sentido, já인가 échat Machuca... Jornalista é abordada É melhor, Jair, se acostumar Já isso aí é a bordada Reboliço Produções 7199241175 Quero que prometa e se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Ainda tô enquanto o Trabucá te beija Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo Perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo Passado é um erro Presento é só acerto O amor te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente tenta Primeiro a gente tenta Depois a gente aceita Que amores vem Amores vão Você vai pro céu Volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ele Já isso aí amordada Se é pra falar de amor Vem comigo papá Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Do que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo Perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro Presento é só acerto O amor te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente tenta Depois a gente aceita Que amores vem Amores vão Você vai pro céu Volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarde seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente pinta Depois a gente aceita Amores vem Amores vem vão Você vai pro céu Volta pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha E se torna ilha E se torna ilha Vem alguém